Descrição. Fotografia colorida com fundo preto. Do lado esquerdo, na parte superior bem à esquerda, aparece o rosto de uma pessoa com fundo branco e ao lado a inscrição em branco. Você está no escuro quando se fala em surdocegueira? Logo abaixo, com o fundo branco, está a inscrição. Saia e venha conhecer com a gente. E abaixo, o contorno de várias pessoas se movimentando. Fim da descrição. Tema. Pesquisas atuais na área da surdocegueira e oficinas para apoio aos profissionais. Professora doutoranda Fernanda Cristina Falkoski. Olá, eu me chamo Fernanda Cristina Falkoski. Inicialmente, eu vou me audiodescrever para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sou uma mulher de pele branca, sou jovem, tenho altura mediana, tenho cabelos castanho claro cacheados, um pouco abaixo dos ombros, porém, neste momento, eles estão presos no rabo de cavalo. Eu estou usando dois brincos pequenos, eu uso um óculos de armação na cor preta, estou utilizando uma blusa regata na cor cinza. Atrás de mim está um fundo preto e eu estou sentada. Então, vamos lá. O tema para o qual eu fui convidada para conversar um pouquinho hoje é sobre as pesquisas atuais na área da surdocegueira e as oficinas para apoio aos profissionais. Então, eu sou doutoranda em educação especial pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Neste momento, eu estou realizando a minha pesquisa de doutorado, pensando um pouquinho sobre a alfabetização da criança com surdocegueira. E nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo de todos, todos não, né? Todos não, porque é muita coisa. Mas de pessoas que já entraram em contato, enfim, que conhecemos, nós temos um grupo no WhatsApp somente de pesquisadores que estão realizando ou suas pesquisas de mestrado ou de doutorado dentro da área da surdocegueira, tá? Então, essa também já fica a dica, né? Caso alguém que esteja assistindo o vídeo esteja realizando sua pesquisa de mestrado ou doutorado na área da surdocegueira e tenha interesse em participar conosco desse grupo, onde a gente troca materiais, nós trocamos dúvidas, anseios, enfim, é um grupo realmente de trocas. Somente quem participa nesse grupo é quem está estudando neste momento, tá? Então, se alguém ficar com vontade, depois pode deixar um comentário, né? Abaixo lá no vídeo no YouTube, né? Que a gente vai entrar em contato pra ver se a pessoa quer ou não fazer parte desse grupo. Ao longo dessa semana, alguns dos vídeos dos integrantes do grupo vão ser lançados no canal do YouTube também, onde eles vão contar um pouquinho da trajetória deles na pesquisa, tá? Mas assim, de um modo geral, nós estamos hoje com algumas pesquisas que estão sendo bem interessantes e eu quero relatar um pouquinho pra vocês. Nós temos, então, tem a minha pesquisa de doutorado, que é na UFSCar, pensando na criança, na alfabetização da criança com surdocegueira congênita. Nós temos o Felipe Moraes dos Santos, ele é da Universidade Federal do Pará, ele está fazendo doutorado dele e ele está pesquisando sobre a educação matemática para pessoas com surdocegueira. O mestrado dele também foi nesta área da surdocegueira. A gente tem também a Valkyria Perassolo, que também está fazendo doutorado na UFSCar e ela está pesquisando sobre o uso de materiais manipuláveis na educação em ciências naturais para estudantes com surdocegueira. A gente tem a Beatriz Criteli, que também está fazendo a sua pesquisa de doutorado na USP e ela está pesquisando sobre ciências para todos, uma proposta inclusiva de recursos didáticos para alunos com surdocegueira. Nós temos o Marcos Henrique Assunção Ramos, ele está fazendo o mestrado na UFBA, na verdade é UFABC, é o nome da universidade, e ele está pesquisando sobre a surdocegueira sob o ponto de vista da etnomatemática. A gente tem a Elaine Gomes Vilela, que está fazendo doutorado em educação na UMESP e ela está pesquisando sobre guias, intérpretes e comunicação social-áptica, narrativas e experiências. Nós temos o Nagibis José Mendes dos Santos, que está fazendo também doutorado em educação na UFAO, Universidade Federal de Alagoas. Ele está pesquisando sobre sentidos e significados dos profissionais que atuam no processo educacional inclusivo da pessoa com surdocegueira, a proposta da colaboração crítica sob a perspectiva da psicologia sócio-histórica. A gente tem a Márcia Noronha de Melo, que também está fazendo seu doutorado em educação na Universidade Estácio de Sá. Ela está fazendo uma revisão sistemática de literatura na área da surdocegueira. Nós temos a Fabiana Maio Silveira, também está fazendo doutorado em educação na Universidade de São Francisco e ela está pesquisando sobre o processo de elaboração de conceito na surdocegueira congênita. Temos a Nicláudia Maria de Barros Vieira, está fazendo o mestrado na Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, sobre o devir surdocego na inclusão escolar em passe curricular. Então, essas são algumas das pesquisas que estão acontecendo neste momento, tanto a nível de mestrado quanto a nível de doutorado. Elas estão sendo feitas todas aqui no Brasil. Então, estas pessoas já fazem parte do nosso grupo de estudos. O que é a nossa ideia? Nós queremos com esse grupo nos fortalecer enquanto pesquisadores e também seguir linhas parecidas, no sentido de que os nossos referenciais teóricos não sejam totalmente distantes. Porque a gente sabe que na área da surdocegueira nós já tivemos muita evolução de conceitos. Então, por exemplo, o conceito pré-linguístico e pós-linguístico, que se falava muito, ou o pré-simbólico e o pós-simbólico, que passaram por toda uma mudança e hoje a gente utiliza como congênito e adquirido. Então, o significado desses conceitos, as nomenclaturas de guia-intérprete, surdocego, o surdocego sem hífen, enfim, são vários os conceitos que estão por detrás das nossas pesquisas e o nosso intuito em poder construir coletivamente essas discussões é que a gente possa ter uma mesma linha de pensamento, cada um dentro da sua área. Então, a gente tem a pesquisa dentro da área da matemática, nós temos a pesquisa na área das ciências, temos as pesquisas dentro da educação, enfim, são diversos os aspectos. Essas que eu mencionei são apenas as que estão em andamento. Claro que devem de existir outras e a gente quer, inclusive, saber para poder compartilhar. Porém, nós temos também uma listagem bem grande de teses e dissertações que foram feitas nessa área. E é por meio desse canal, Desvendando o Universo da Surdocegueira, que nós estamos tentando fazer a divulgação dessas teses e dissertações, justamente para que as pessoas possam conhecer que, embora exista pouca, mas existe literatura na área. Então, tem sim lugares onde a gente pode pesquisar, que são lugares confiáveis, que passaram por bancas, por vários professores analisando e que são referências que a gente pode estar utilizando. Claro, lembrando que eu falei, a gente tem uma evolução de conceitos, então, dependendo do ano que a gente for pegar o trabalho, a gente vai ter um conceito mais antigo. E as teses e dissertações mais recentes vão estar, então, com esses conceitos que, neste momento, nós estamos utilizando aqui no Brasil. A outra temática que eu fiquei de conversar com vocês era sobre as oficinas para apoio aos profissionais. Então, neste momento, a gente está realizando diversas oficinas. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então, é um momento onde encontros presenciais não estão sendo possíveis, mas nós estamos tentando manter, da mesma forma, oficinas virtuais. Então, nós tivemos uma oficina que foi ministrada por mim, falando sobre a construção de materiais e recursos acessíveis. Então, pensando algumas possibilidades de como a gente tem um material e como a gente pode adequar, adaptar esse material, que, às vezes, não é necessário criar um material diferente. É pensar como utilizar esse material de uma forma diferente, então, que é o que a gente sempre fala da mediação. Às vezes, eu não preciso ter um material diferenciado para o meu aluno com deficiência, com surdocegueira, com deficiência múltipla sensorial ou com outra deficiência. Às vezes, é só a minha mediação, sendo feita de uma forma diferente, vai dar conta das necessidades do meu aluno. Então, essa oficina foi justamente para nós pensar essas possibilidades. Então, a gente viu diversos materiais, alguns já pensados especificamente para e outros que foram adaptados ou adequados para utilizar com os alunos com deficiência. Também a gente tem informações sobre os livros acessíveis, que é uma proposta diferenciada de material, onde é um livro feito especificamente para criança com deficiência, porém, ele é um livro que pode ser utilizado por toda e qualquer criança. Então, a gente tem algumas vertentes aí. A gente não consegue, infelizmente, adequar um livro para todos no sentido de que, por exemplo, se eu consigo utilizar a escrita do português em letra ampliada, eu posso acrescentar o braile. Mas se eu quiser acrescentar os pictogramas pela uma comunicação alternativa, eu não vou conseguir ter o braile, né? Então, pela quantidade e o excesso de informações. Então, a gente faz algumas escolhas dependendo do nosso público. Normalmente, se ele tiver a comunicação alternativa, ele não vai ter o braile. Mas, assim, ele consegue dar atenção a diversos campos, né? A diversas pessoas. Eles são feitos todos com materiais táteis, né? Existe toda uma proposta por trás. Então, a gente tem informações nesse sentido desses livros acessíveis, que nós nomeamos de acessíveis, né? Porque tem toda uma proposta. E também nós tivemos uma oficina de papelão com a professora Fátima da RIMSA, né? Ela ensinou para os participantes, enfim, como que poderiam ser confeccionados alguns materiais feitos de papelão. Foi uma oficina muito interessante, foi uma oficina prática. Mesmo distantes, ela conseguiu nos mostrar como faziam os materiais. E a gente conseguiu ter uma ideia muito clara de como, na nossa casa mesmo, a gente poderia estar reproduzindo esses materiais e usando com os nossos alunos. A gente também está fazendo, oferecendo o curso de instrutor mediador, de forma à distância, né? Então, é uma outra proposta, porque normalmente esse curso, ele é oferecido presencialmente. Este ano, nós estamos com a proposta de três módulos virtuais. Então, o primeiro módulo, com uma parte um pouco mais teórica, que quem foi que trabalhou bastante foi a professora Shirley Maia. O módulo dois, com vários recursos, materiais, extremamente prático. Eu que estou trabalhando com os alunos, nós estamos ainda no curso. E o módulo três, com a professora Laura e a professora Denise, que vão trabalhar outros aspectos, dando continuidade, querendo ou não, uma junção, né, desses dois módulos iniciais. E num segundo momento, né, quando a pandemia passar e for possível, os alunos vão estar realizando o estágio prático. Então, a gente está com várias, tentando, né, proporcionar várias ações. Inclusive, deixamos aqui o contato do Grupo Brasil. Caso alguma instituição, né, caso alguma escola, enfim, tenha, ou um grupo de pessoas tenha interesse em algum tipo de formação, oficina, enfim, sobre esses vários universos nos quais a gente acaba se inserindo, é só entrar em contato conosco e nós vamos tentar de uma melhor forma estar oferecendo essa oficina e tentando o quanto mais disponibilizar conhecimentos para as pessoas que têm interesse ou que estão se inserindo nessa área. Então, né, fica o meu convite para que vocês possam acompanhar também o nosso canal no YouTube, né, onde a gente posta vídeos, enfim, com várias informações. E também o canal no Facebook, né, o canal do Grupo Brasil, o Facebook, a página do Grupo Brasil, onde nós postamos as informações acerca dos cursos, das oficinas e de todas as ações que nós realizamos na área. E, novamente, para aqueles pesquisadores que estão realizando seus trabalhos, suas pesquisas na área, entrem em contato conosco, por favor, caso tenham interesse, né, e que possam compor essa nossa rede e que as nossas pesquisas, elas realmente façam parte da vida das pessoas, né, porque a ideia de fazer uma pesquisa de mestrado e doutorado não é fazer para ter somente o título. A gente faz com o intuito de auxiliar, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, elas precisam ser compartilhadas, né, Então, já somos um grupo tão pequeno, com as informações poucas, se nós formos pensar. Nós precisamos potencializar o uso dessas informações para que a maior quantidade de pessoas possa estar recebendo essas informações. Tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada. Até mais. Créditos. Tradução em Libras, por Gessilma Dias. Edição, por Fernanda Falkowski.